Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra jogar um jogo de terror chamado Dark Deception Mas antes, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, mano, eu tô com essa cara meio de caído porque eu tô meio doente, tá? Então, deixa o like pra me melhorar aí, enfim, vou jogar no modo fácil, vou mostrar aqui pra vocês, então... Ai papai, estamos aqui, de modo incrivelmente que eu não sei o que fazer, enfim mano, resumido, vamos reiniciar, né? Eu nunca nem joguei, como é que eu vou... Ai, ai, meu Deus do céu, novo jogo... Eita, mano, eu não gosto de jogo de terror, mas vamos lá, seja o que Deus quiser Está acabado Agora minha fé descansa na escuridão Caraca, mano, o que é isso? Eia F Eia Vem aqui, vamos dar uma olhada em você Caraca Eita Eita Mas agora o seu tempo já veio e você não pode voltar Quando a morte te espera, o medo não é amor Você tem potencial, eu vejo Enfim Ela parece uma caveira, na verdade, né? Vamos ver o que vai dar, família Quem quiser ver o diálogo, é só pausar, mano Opa Os pedaços de um poderoso anel estão escondidos em pesadelos por aí Eita Que isso, mano Eu posso correr Não dá pra girar Olha isso, moleque Eu posso ir nesse primeiro aqui, ó Eita Eu tô vendo que eu vou tomar os jumpscare, mano Olha a voz Jesus, que isso Isso aqui não é de Deus Monkey Business Os negócios do macaco Welcome to Breakfest Que isso, moleque Tem um Ai, que susto, moleque Que isso Todos vão cair Hum Ó Começa a ficar sinistra as coisas, ó Ai, papai Tá vendo? Mano, eu não quero ir pra lá Eu não quero ir pra lá Dá pra acabar o jogo aqui, né? Olha aí, que delícia Que isso, moço Eu não tenho reflexo, meu Deus Mano, eu não tenho reflexo Ih, vai dar merda, mano Vai dar merda Eu não me agacho Ai, meu Deus Eita, lasqueira Que número é esse, meu Deus? Elevator Mano, eu não quero sair daqui, velho Melhor, eu quero sair daqui Eita Eita Ai, meu Deus P Coletei uma coisa, mano P é o negócio Tá, beleza Ó, o macaquinho Assassino Tá fechado Ai, cacilda Mano, vai dar merda Vai dar merda Ai, meu Deus Que isso, moleque Do nada Do nada, mano Eu tenho que pegar os cristais E um macaco maluco Tá vindo atrás de mim, mano Ô, você tá maluco, mano Não tem outra Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que isso, moleque Ai, velho Não dá, mano Que isso Quem é que inventou esse jogo Vamos meter o louco Vamos meter o louco Ai, que susto Vai, vai, vai Ai, meu Deus Ó o bichão vindo Ah Mano Esse jogo não são pra mim, família Na moral Espero que vocês tenham se divertido Eu tô suando aqui, mano Meu Deus Não me gusta jogos de terror Mas Espero Que vocês tenham se divertido Com a minha cara de abestado Enquanto o macaco louco Corria atrás de mim, mano Até dar uma pausa aqui Respirar Tomar uma água Porque, meu Deus Enfim, se tu gostou E quer mais tipo de gameplay Assim, vai, jovedos Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Então, valeu Falou E fui, hein